Isso, desmarca. Ó, tá ligando, deve ser. Deve ser. Desmarca. Desmarca, desmarca. Alô? Oi, gostoso. Ah, não. Eu, hein? Que isso? Você desligou na cara dele? Não, não era o Bob de Santos, não. Não? Quem era? Era Moacir Franco vendendo ômega 3. Ah, então tem que desligar na cara dele. Ih, agora é. Agora é. Tá, ó. Desmarca. Agora é. Oi. Oi, lindo. Oi, lindo. Sim. 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 Aham, tá. De rendinha, tá? Tá bom. Ai, você é um louco. Você é um louco, cara. Você é louco. Louco. Ai, dona Zô, não consegui. Pelo amor de Deus. O que que você fez? Você desmarcou? Não, desmarquei. Ainda marquei pra mais cedo. Ai, Deus do céu. Quem tá? E o que foi mesmo que ele pediu pra você usar? A rendinha. A rendinha. A rendinha.